Eu tava assistindo uns vídeos quando o YouTube me mandou isso Você sabe qual é o vídeo mais visto de cada YouTuber? Não, eu sei qual é o meu Quer descobrir? Todo mundo quer saber isso Sei lá, por que eu iria querer saber? Informação nunca é demais, meu filho Tá bom então, como é que eu faço pra ver essa brincadeira? Nesse link tem os 10 canais que os seus inscritos mais assistem Tá, e o que que isso tem a ver com os vídeos mais vistos da galera? Ué, vê o vídeo mais visto deles Ah tá, faz sentido Tá, então vamos clicar no link e ver essa lista Tá, mas só tá aparecendo o décimo lugar E por que? Você precisa assistir um pra desbloquear o outro Ah tá, entendi Então o décimo canal que os meus inscritos mais assistem é o do Reinaldinho Que da hora, véi Tá, eu tô subindo aqui pra ver qual é o shorts mais visto E meu Deus 267 milhões Eu duvido que alguém da minha lista tenha um vídeo mais visto que isso Vamos ver essa brincadeira se é bom Sim ou não? É sim O que é isso? Pirulito? Ah, sim ou não? Sim Ah 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 Sim ou não? Ah, imagina Muita gente pode achar isso aqui bobinho Mas se tu tá deitado atrás de um plástico que não dá pra ver E alguém joga alguma coisa em cima de ti Parece muito que ela vai cair na tua cara Vamos lá Ó Pimenta Ah, tá Sim ou não? Mas ele não comeu, então não tem problema Que isso não? Água não, água não Olha o cara, que isso? Já, sim ou não? Sim, né, Reinaldo Meu Deus Meu Deus Quebrou O ovo não quebrou, véi Sim ou não? M&M's Pô, eu queria Ih, meu Deus Ninguém fala não nessa brincadeira? E aí, curtiu? Ah, eu gostei, mas tipo, os vídeos longos deles são muito infinitamente melhores Quer ver o próximo? Vai, YouTube, joga no peito do pai Pronto, revelei mais um da lista Ah, deixa eu ver quem é Beloto Place Gostei desse nome, cara Tá, ele tem pouquíssimos shorts Mas ele tem um com 20 milhões de views Vamos ver Minha mãe dirigindo Nossa Meu pai Assisti muito Velozes Furiosos, saca só Que isso? Ah, tá Minha irmã Destruiu o carro Ai, vou passar um batom perfeito Esqueci o volante Ela foi passar um batom e esqueceu de dirigir, véi Já fiz muito isso Não, tô zoando Eu nunca passei batom dirigindo Vamos ver o avô dele dirigindo Ô, netinho, cadê meu arco? Que isso? Tadinho Quem me segue Os carros Quem me segue dirigindo Quem não me segue Quem não me segue Aproveita e me segue Cara, eu vou até seguir ele aqui Porque eu não quero que aconteça isso comigo, não Calma, não se inscreve nesse canal Ué, como assim? Por quê? Só se inscreve se ele se inscrever no seu canal Ah, então você tá me incentivando a fazer troca de inscrito? Se foi o YouTube que mandou, eu vou ter que me desinscrever Foi mal, Beloto? Se inscreve no meu que eu me inscrevo no teu, hein Epa, tá revelando o oitavo canal da lista É o meu canal Geleia TV Olha que belezura O Geleia TV só tem oito vídeos Mas são vídeos muito bons E os shorts mais vistos desse canal Tem 2.7 milhões de views Caraca, nem eu sabia que tava com tanta view assim Vamos assistir, então Vamos assistir, então Eu vou criar uma música usando YouTubers Mas ela só queria condição Primeiro, eu separei palavras da música pra cada YouTuber Tá insano esse shorts Agora é hora de ligar pros YouTubers Fala, Jojo, como é que você tá? E aí, cara, como é que você tá? Nesse caso aí, eu tô conversando com a galera Pra gente criar uma música sem os YouTubers saberem Presta atenção Fala, Geleia, bom demais? Agora eu preciso que eles falem as palavras Só que eu não posso dizer o que é Eu quero que você me diga Um apelido carinhoso pra namorada Olha o Jojo Como é que é o nome do lugar onde a gente dorme? Ele não tá fora do meu estúdio Ele não tá fora da minha sala Ele tá... Dentro do seu quarto Cadu, o que você faz com banho? Você entra... você vai... o que banho? Olha o Cadu O Cadu foge do banho Quando ela bate no chão assim e volta Como é que é o nome? Ficada Depois era só editar a música Que deu muito trabalho Tá pronto, então se inscreve no canal Realmente deu muito trabalho Inclusive, o Geleia aí do vídeo Tá falando pra você se inscrever no Geleia TV Pesquisa Geleia TV no... Calma, eu já falo disso com você Vamos terminar de assistir os shorts Agora, e olha como ficou Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou Infelizmente, não cabe tudo nesse vídeo Mas clica no comentário fixado Pra ouvir completo Ah, então você tem que clicar aqui Pra assistir, velho Tá de sacanagem, né? Mas realmente não cabia, mano Não podia fazer nada No Geleia TV, pra você ter ideia Eu já postei foto com o Neymar Olha só O foco ali é o caderno E ninguém vai ver o Neymar Tá carregando Tá postando E lá foi, mano A foto com o caderno de Geleia E Neymar de fundo postada Tá aqui o meninão Tudo certo Já passou muitas horas Depois que eu postei a foto E agora é só abrir os comentários E procurar se alguém achou o Neymar E tem galera ganhando dinheiro Participando dos desafios lá Então, ó Se você tá vendo esse vídeo aqui Você gosta do Geleia E você tem Obrigatoriamente Que se inscrever no canal Geleia TV Vamos tentar chegar a 2 milhões de inscritos lá Depois desse vídeo aqui Na moral, é só se inscrever Pesquisa Geleia TV Se inscreve E vamos ver o próximo shorts Eu confesso que eu gostei bastante desse Geleia TV Até eu já me inscrevi Como assim, YouTube? Você pode se inscrever em canais? Mas você não é o YouTube? Ah, eu tenho a minha conta fake, né? E qual o nome da sua conta fake? Eu não vou contar Senão todo mundo vai descobrir Você tem razão E qual é o próximo canal Que meus inscritos mais assistem? Tá revelando E é Emily Vick Eu nunca ouvi falar desse canal Vamos ver Tá, o shorts mais visto dela Tem 37 milhões de views Vamos ver aqui então O shorts dela Amor, minha comida favorita Coração de galinha Léo, eu não como carne Não Não O quê? Tem alguém que não gosta de coração? Nossa, mano O seu é hambúrguer Ah, eu gosto Eu sei, né? Sorry Sorry, sorry Minha bebida favorita Todinho, porque eu sou todinha sua Ah, que isso? A minha bebida favorita Coca Eu não bebo refrigerante Ela só fez esse vídeo Pra mostrar as coisas Que ela não come Eu tenho certeza Mas tá certo Tem que mostrar mesmo Vem, vou terminar Que isso? Estourou o refrigerante Vou botar uma meia Pra não molhar meu pé Que isso? Pelo menos ele acertou Minha fruta favorita Tomate Amor, tomate não é fruta Lógico que é, Leonardo Lógico que não Tomate é pergume Pergume? Que isso? O seu é Doritos Acertei O seu é gulão de bacon Eu não como carne Bacon Mas você falou que gosta de porquinho Não frito Ela não come carne pelo sabor Ou pelos animais? Porque tipo O salgadinho Eu acho Que não usa carne, né? É difícil o sabor Ó, nem questiona, cara Eu vou revelar o sexto canal da lista agora Ih, revelou mesmo É o Joji Olha O Joji tem muito vídeo no canal dele Mas eu acho que o mais visto É esse, véi 122 milhões de views Não superou o do Ronaldinho ainda Que tem 260 Mas vamos ver essa brincadeira aqui Ah, eu conheço Nossa, pior que é assim mesmo, véi O que que aconteceu Se agora Meu Mano, é muito genial Engraçado esse vídeo Porque a gente se identifica Todo mundo tira a pelinha do dedo E parece que vai saindo assim É, eu gosto muito do Joji também Ó, tamo chegando na metade da nossa lista E tá carregando aqui Retarda Marques Que que é isso? Ah, tô aqui nos shorts dele já E acho que ele faz comédia também Shorts mais visto Tem 29 milhões Garçom traidor Ah, é uma historinha de garçom, ó Nossa Nossa, eu entendo Caramba E ainda comeu junto com o cara Eu entendo muito esse sentimento Eu também Às vezes você tá lá sentado Normalmente no restaurante Tá vindo o garçom Você pensa Nossa, é o meu É o meu Aí ele passa reto Ai, dá um ódio Ainda tem 4 canais Quer continuar vendo? Sim, sim Revela o quarto aí pra nós, véi Tô curioso Tá, tá revelando E é o Oli É o irmão do Joji Que da hora Vamos ver aqui os shorts mais vistos dele Tem 40 milhões de views Quando o seu irmão pega a visão Que isso? Que horror Não sei, pergunta pra ele, ué Ué, eu só consigo É tipo um super poder? Exatamente Para de enganar o moleque, mano Isso aí é edição Ah Não, mano É edição, não Oxi Que isso? Viu? Caraca Será que eu Como que tu faz essa Que isso? Peguei a visão, cara Ele literalmente Pegou a visão Mas Que bizarro Eu acho que é edição Eu só vou acreditar Se eu for pessoalmente E agora a gente chegou No top 3 canais Que vocês mais assistem E vai revelar o terceiro Natan por aí Ah, o Natan é brabo, véi Ele tem até o meu caderno Quer ver? Aqui, ó Tem eu conversando com ele Sobre o meu caderno Ué, eu parei pra pensar agora Como que você tem esse caderno? Ué, eu comprei na loja do Geleia.com Ih Cara, então quer dizer Que até o Natan por aí Já tem o caderno do Geleia E você ainda não E você não Eu ainda estudasse Eu não ia querer nenhum caderno Ô, eu concordo com ele, tá? Se eu estudasse Eu só ia querer o caderno do Geleia Que é o caderno mais bonito que existe Então Escaneie o código QR aqui Ou entra no link da descrição Ou pesquisa Loja do Geleia.com No Google Pra adquirir esse caderno Pede de Natal Pede pra ele estudar Ano que vem com ele Que é sensacional, mano É o caderno mais lindo que tem Eu tô vendo que os shorts Mais vistos dele Tem muita visualização 70 70 milhões 120 140 150 E o mais visto Tem 226 milhões Não superou o Donaldinho Mas chegou perto Muito perto Vamos ver aqui Ah Ih, tá sem dinheiro, véi Enganou o cara Eu acho que ele vai convidar o cara agora Pra trabalhar com ele Ensina, me ensina Aí, ó Será que o Que isso O Rodrigão deu um mortal, fi O Rodrigão, pra quem não sabe É o pai do Natal O cara que aparece nesse vídeo Eu sei disso Tá, eu sei que você sabe Mas o pessoal que tá assistindo Por nada não sabe Sei lá Ah, tá Foi mal Vai lá, YouTube Fala pra mim qual é o segundo canal Que meus inscritos mais assistem E... É o Problems Nossa, mano Eu lembro que o Problems começou com shorts Ele tem shorts muito vistos Aqui, ó 20 milhões de views Minecraft, mas eu tenho mil corações Vamos ver Eu coloquei mil corações no Minecraft Ah, mano E meu objetivo vai ser perder todos eles Tem um lava aqui Vamos ver se eu morro afogado Morreu até morro, né, véi Só vai demorar mil anos Ah, tem uma lava ali Vamos lá Mano, ela dá bem mais dano Então daqui a pouco eu já devo morrer já Ah, eu esqueci de falar Se eu não morrer em 20 segundos A minha vida toda recupera Então eu tenho que achar um jeito de morrer de uma vez só Ah, eu já sei, véi Se eu construir uma torre até o limite máximo do jogo Spoiler Você não vai morrer Será? Será que ele vai conseguir morrer? Não Ah, qual é, cara? Eu acho que o Baby Zombie não é tão poderoso assim Mas eu peguei a referência Geleia, você chegou no primeiro, quer descobrir? É óbvio que eu quero Eu tô assistindo essa lista toda só pra saber qual é o canal que meus inscritos mais assistem Uma dica Começa com G e termina com o Leia É o meu? Não, mas isso é óbvio Eu não quero saber o canal que os meus inscritos mais assistem sendo o meu Eu quero saber além do meu Ah, tá, calma aí Vou fazer umas pesquisas Ah, tá aqui O top 1 da sua lista é um tal de Matheus Erd Ah, eu acho que eu já reagi a ele aqui no canal Mas eu nunca vi o vídeo mais visto dele É, ele faz vídeo de comédia também Aqui ó, 21 milhões de views E agora a gente vai ver o vídeo do canal que meus inscritos mais assistem além de mim Como minha mãe vê verso como realmente é Como realmente é Filho, me ajuda, não tem internet Ok, deixa eu ver Pronto Como minha mãe vê Dividimos a massa do sol pela raiz quadrada de 15 Meu filho é um gênio Como realmente é Como minha mãe vê Ah, para de escândalo, isso aí nem dói Não, não dói Como realmente é Olha mãe, fiz uma tatuagem Como minha mãe vê Comprei uma arma e agora vou começar a saltar umas idosas Passa a bolsa, velha Meu Deus E aí, gostou? Ah, eu achei genial Curti demais o conteúdo desse cara E olha, vocês meus inscritos estão assistindo uns canais bem interessantes, hein Inclusive até eu assisto algum desses, mas Se você gostou, muito obrigado por assistir Se inscreve aqui no meu Só que mais importante Se inscreve agora no Geleia TV Pesquisa aí e se inscreve O Geleia sabe que você é muito legal Na moral, você assistiu até o final Uau E aí E aí